Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui para a configuração. Agora nós vamos conhecer aqui um pouco mais sobre esse dispositivo e o porquê que os dispositivos, na hora que a gente colocou eles aqui, eles estabeleceram uma conexão de forma automática. A primeira coisa que a gente tem que entender é que uma rede sem fio, para um dispositivo se associar a uma rede sem fio, é necessário a presença do que a gente chama de SSID, o famoso nome da rede. Então, por exemplo, o meu notebook aqui, ele está conectado a uma rede sem fio, cujo nome é Sanctum Home. E existem aqui outras redes sem fio, disponíveis aqui próximas ao meu dispositivo, fora que eu estou conectado. E caso eu queira conectar em alguma delas, basta eu clicar, possivelmente essas redes vão pedir uma chave de segurança, eu vou ter que informar essa chave e aí eu estabeleço conexão com a rede sem fio. Mas a questão é que toda a rede Wi-Fi, ela é identificada por esse nome, por esse nome de identificação. E o que nós vamos fazer? Nós vamos observar aqui qual é esse nome de identificação que já está configurado aqui como padrão nesse dispositivo. Então, para isso, eu vou clicar nele, vou aumentar aqui e vou aproveitar a oportunidade e vou aumentar um pouco o zoom. Só um momentinho, gente, por algum motivo ele não está pronto. Aumentou aqui, então vamos deixar em dois. Então, aqui está o meu dispositivo. Nós vamos clicar aqui na abinha GUI, GUI, ou Graphic User Interface. Interface gráfica do usuário, interface de usuário gráfica. E aí, o que nós vamos ver aqui, deixa eu só expandir um pouquinho aqui, para nós vermos a tela inteira. O que nós vamos ver aqui é uma tela de administração web, uma tela web, semelhante aos dois equipamentos que vocês têm em casa, da TP-Link, D-Link, etc. Então, isso daqui é uma página web, onde eu posso clicar aqui e escolher as opções e digitar aqui a configuração do dispositivo. Então, essa tela aqui, ela replica exatamente o mesmo sistema de configuração, o mesmo firmware do WRT300N, que é um roteador wireless da Cisco. Então, se eu tivesse esse equipamento físico em casa para configurar, em casa, no trabalho para configurar, eu veria exatamente essa mesma tela aqui. Exatamente essa mesma tela. Então, o legal do Packet Tracer é isso, ele permite que nós lidemos aqui, apesar de ser uma simulação, mas ele permite que nós lidemos com algo que é extremamente próximo da realidade. Bom, deixa eu aumentar aqui o zoom, então. Legal. Então, a primeira aba, que é a aba padrão que ele abre, que é o Setup, onde aqui a gente tem algumas opções. Uma delas é importante para a gente aqui, que é o IP desse equipamento, o IP dele dentro da rede. Então, aqui é possível observar que o IP desse roteador é o 9216801, com a máscara 2552552550. Nós não vamos alterar esse endereço, nós vamos deixar ele aí mesmo, do jeito que está, mas, caso fosse necessário, isso vai ser necessário nos exercícios que vocês vão fazer, bastaria eu vir aqui e alterar para o endereço que eu gostaria de configurar, e aí eu poderia aqui selecionar outro tipo de máscara, caso fosse necessário também. Nós vamos manter aqui a máscara padrão e vamos deixar também o IP padrão. A gente só tem que lembrar que esse endereço IP, o 9216801, não pode ser utilizado por nenhum outro equipamento da rede. Então, senão a gente vai ter conflito de endereço IP, e os dois dispositivos não vão conseguir se comunicar com o restante. Outra coisa interessante que nós temos aqui, é que nós temos um servidor DHCP ativo, enable, dentro desse roteador. O que é um servidor DHCP? O DHCP é um serviço que configura de forma automática o endereço IP, e entre outras opções também, mas ele configura o endereço IP nos dispositivos dentro da nossa rede. Então, na casa de vocês, na rede do Instituto Federal, possivelmente no trabalho, num aeroporto, num shopping, nós normalmente não configuramos os endereços IP nos equipamentos de forma manual. Então, é tudo de forma automática. E quem é responsável por isso é o servidor DHCP. Então, o que é possível observar aqui? Que o servidor DHCP, ele está fornecendo endereços IPs para os dispositivos da nossa rede. Qual o endereço IP que ele vai fornecer? Bom, o primeiro endereço IP que ele vai fornecer é o 921680100, e aí ele vai fornecer, a partir desse endereço, 50 endereços IPs. Então, aqui ele mostra o range dos endereços IPs. Ele começa, então, com o 921680. Aí vai do 100 até o 149, totalizando aqui 50. Se eu quisesse, por exemplo, alterar isso daqui, vamos colocar aqui 55, por exemplo. Vou colocar 55 e eu vou descer aqui e clicar em Save Settings. E aí vai ser possível observar aqui que o range, o intervalo de endereços IPs foi alterado. Então, qual que é a diferença agora? A diferença é que eu posso ter agora 55 dispositivos conectados nessa rede do ponto de vista do servidor DHCP. Não quer dizer que o hardware do roteador vai suportar esse número de conexões. Mas do ponto de vista do DHCP, ele vai fornecer 55 endereços IPs. É só isso que eu preciso configurar no DHCP? Não. Eu posso configurar outras configurações aqui, em específico, um servidor DNS. Então, o DHCP vai ser responsável por entregar o endereço de um servidor DNS para os outros dispositivos. Eu não vou precisar configurar o servidor DNS manualmente nos meus dispositivos. Bom, nós vamos configurar sim o servidor DNS nessa rede, naquele equipamento lá, o servidor. Só que a gente não configurou o servidor DNS lá ainda. Mas nós já vamos deixar aqui o servidor DHCP pré-configurado com o IP de um DNS. Então, eu vou colocar 192.168.0.2. Então, o DHCP vai informar para os clientes que o servidor DNS que eles precisam fazer consulta é 192.168.0.2. Então, a gente tem que lembrar que esse endereço IP aí vai ser utilizado depois lá no servidor. Então, quando a gente for configurar o servidor, a gente vai colocar exatamente esse servidor, esse IP nele. Então, vamos salvar aqui. Save Settings. E beleza. Então, o IP verificamos, o IP do equipamento. Verificamos também que existe um servidor DHCP ativo. As outras configurações aqui, nós não vamos mexer. E agora, nós vamos sair aqui do setup. Nós vamos vir para Wireless. Wireless. E aqui, nós vamos ter acesso a algumas configurações relacionadas à rede sem fio. Então, a primeira configuração aqui, Network Mode, ele vai indicar em qual padrão o nosso roteador vai trabalhar na rede sem fio. Então, eu posso deixar ele trabalhando no padrão B e G, no padrão G somente, no padrão B somente, no padrão N somente, eu posso desabilitar essa função. E eu posso deixar a opção padrão, que é o Mixer, onde ele vai determinar isso de forma automática. Na verdade, ele vai aceitar todos os padrões aqui. Mas não vamos alterar isso. O que interessa para a gente, nesse momento, é o Network Name, o SSID. Ou seja, o nome da rede que está sendo divulgado ali para a nossa rede. Então, o nome que está sendo divulgado é Default, padrão. Então, é esse nome aí que está sendo utilizado. Nós vamos alterar esse nome Default aqui e vamos colocar rede sem fio. Rede sem fio. As outras opções aqui nós não vamos entrar em detalhes. Nós vamos ter uma aula sobre rede sem fio no futuro, então eu não quero ficar preso em detalhes nesse momento. Mas alterando aqui, então, o SSID da minha rede, a gente vai clicar aqui em Save Settings. E pronto. A partir desse momento, o nome da nossa rede é Rede Sem Fio. Bom, essa rede, do jeito que ela está aqui configurada atualmente, ela não possui nenhum esquema de proteção. Em outras palavras, os dados estão fluindo sem criptografia, através da rede sem fio. E fora que qualquer pessoa que queira se conectar na rede, pode se conectar. Então, nós vamos adicionar aqui uma camada de segurança, onde um usuário que queira se conectar a essa rede vai precisar informar, então, uma senha, uma chave de segurança. Então, nós vamos vir aqui, Wireless, dentro aqui de Wireless, nós vamos em Wireless Security. Wireless Security. Perceba, então, que a segurança wireless aqui está desativada. Então, nós vamos clicar aqui, vamos ver algumas opções. São, basicamente, três padrões que nós temos de segurança. Nós temos o app, que é o primeiro, o WPA e o WPA2. Sendo que o WPA e o WPA2 se dividem entre Personal e Enterprise. O que nós utilizamos em casa é o Personal. E o que é utilizado em ambiente corporativo, aonde nós vamos ter aí a possibilidade de interligar esse equipamento com o servidor, é o Enterprise. Nós não vamos utilizar o Enterprise, mas nós vamos utilizar aqui o Personal. Nós vamos usar aqui o WPA2. Vocês podem se perguntar qual a diferença do ponto de vista de segurança. Bom, o WPA2 é o esquema mais atual e mais seguro que existe para redes Wi-Fi. Aqui foi do ponto de vista histórico. Primeiro surgiu o app. Depois, o que descobriu-se que o app era falho do ponto de vista de segurança, surgiu um padrão intermediário, que foi o WPA. E até que a solução definitiva, que foi o WPA2, surgisse. Então, a solução definitiva é o WPA2. Nós vamos escolher aqui, WPA2 Personal. Aqui é o algoritmo de criptografia que será utilizado. Nós temos o AES e o T-Keep. Nós vamos manter o AES. E aqui o Passphrase, a chave de segurança. Então, vamos definir aqui, bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pronto. E vamos descer aqui a página, estou descendo, e clicar aqui em Save Settings, para ele ativar a segurança. Então, pronto. Então, nós mudamos aqui o SSID padrão, essa rede, e nós também colocamos aqui um esquema de criptografia. Então, deixa eu diminuir o zoom aqui novamente. Beleza. Então, o nosso Access Point roteador está configurado. Nós poderíamos fazer outras configurações, tem muita coisa aqui, mas esse daqui é o básico para a gente nesse momento. Então, vou fechar aqui. E percebam que agora o smartphone e o tablet perderam a conexão com o Access Point. Por que eles perderam? Então, vamos, para investigar isso, vamos clicar aqui no tablet. Perdoem, pessoal, eu vou abrir novamente o zoom. Então, com o tablet aberto, deixa eu expandir aqui. A gente vai aqui na abinha, ó, config, config. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no desktop, mas acho que não tem. Não dá para configurar ele, pessoal, a princípio, pelo desktop, tá? Nós vamos ir aqui em config. E aqui, dentro do config, nós temos aqui esse menu, aqui lateral. Nós vamos escolher aqui, ó, interface. Dentro de interface, nós vamos escolher wireless zero. Wireless zero. Então, toda a configuração referente à nossa placa de rede sem fio vai ser feita aqui pelo wireless zero, tá? Então, deixa eu só voltar para cá para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Então, beleza. Bom, a primeira coisa, o primeiro item aqui, ó, status da porta, percebam que aqui ela está como on. Então, significa que essa interface está ativada. Ativada. Tá? Aqui é a taxa de transmissão que ela trabalha, 300 megabits por segundo. Significa que ela é uma interface 802.11n, tá? Aqui é o endereço MAC dela, tá? Não vou entrar em detalhes do que é o endereço MAC nesse momento, que não importa para a gente. Mas, logo abaixo, nós temos o SSID, onde nós precisamos informar aqui qual é o SSID que eu quero me conectar. Ou seja, conectar essa interface a um SSID específico. Tá? Então, percebam que o que está digitado aqui é default, que era o mesmo SSID que estava configurado lá por padrão no meu roteador access point. Então, por isso que na hora que eu coloquei os dois dispositivos, eles conectaram imediatamente. porque o roteador access point estava configurado como default e ele, o tablet aqui, eu e o smartphone, também estavam configurados como default aqui no SSID. Então, quando eu troquei o nome, ele perdeu essa conexão porque eu não alterei aqui. Então, eu vou alterar agora aqui. Vamos colocar aqui rede sem fio, rede sem fio. e vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Tá? Rede sem fio. Não precisa apertar um botão para confirmar. É só digitar aqui a opção. Vou fechar aqui. E percebam que ainda o tablet ainda não conectou aqui no access point roteador. Ele não conectou. Por quê? Porque nós não informamos... Vou voltar aqui então. Configure, wireless. Nós não informamos o método de autenticação. Então, qual é o método de autenticação que nós devemos escolher? É o WPA2PSK. Esse PSK é de Pass Phrase Key. O chave de segurança. Então, eu vou colocar aqui e aqui eu vou informar qual é a minha chave de segurança. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vamos apertar Enter. Aqui embaixo nós temos uma abinha aqui de IP Configuration. É a configuração do IP. Então, é possível deixar ele por DHCP ou estático. Percebam que por DHCP ele já atribuiu aqui o endereço IP. O 9, 2, 6, 8, 0, 100. Então, já foi atribuído o endereço IP. Então, o DHCP está funcionando. Então, eu vou fechar aqui. Opa, ele ainda não não habilitou aqui a conexão. Estranho não ter habilitado ou mostrado a conexão porque o DHCP aqui está ativo, né? Mas vamos lá. Eu vou ativar, desativar aqui a interface e ativar ela novamente. Ainda não está ativo. Será que eu digitei o SSID correto? Deixa eu confirmar aqui só. Opa. Mudei a máscara sem querer aqui, tá, gente? Wireless. Wireless Security. Melhor vir aqui. Rede sem fio. Então, está certo. Save Settings. Vamos fechar aqui. É, ainda ele não conectou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. É, em princípio ele está conectado. Vou voltar aqui para estático. Vou voltar para DHCP. Opa, é, alguma coisa está errada, gente. Ele não está pegando conexão realmente. Vou fazer o seguinte. Eu vou pausar o vídeo. Quando ele começa com esse P aqui, 1, 6, 9, é porque ele não tem conexão, tá? Então, eu vou pausar o vídeo. Opa, talvez não seja necessário. Espera só um momentinho. Talvez, acho que eu consegui. Acho que eu consegui achar o problema, pessoal. W, P, A, 2, PS, K. Pass Phrase aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5, está certo. Tá? Aqui o esquema de encriptação está T-Keep, tá? Vou mudar aqui para AES. Porque a gente deixou lá selecionado AES. Então, vamos fechar aqui. Opa, agora foi. Beleza. Perdoem aí o erro, mas com os erros a gente vai aprendendo também, tá? Bom, então está ótimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o smartphone. Vou clicar nele. Vim aqui em config. Mesma coisa. Wireless. Então, exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou mudar aqui o SSID. Vamos colocar aqui rede sem fio. Então, quero conectar a rede sem fio. Então, utilizando aqui o WPA2 com a chave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Que agora aqui ele deixou selecionado o AES, o padrão. E ele está pegando aqui o IP, né? O 92180101. Então, está certo. Então, vamos fechar aqui. E beleza, tá? Então, o meu smartphone também coletou um IP aqui. Coletou o IP. Então, aqui nós temos um DHCP trabalhando, que está fornecendo endereço IP para esses dois dispositivos. E não só para eles, mas para os dispositivos das redes cabeadas também é possível. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Desktop, eu vou vir aqui na abinha Desktop, dessa vez, Desktop, IP Configuration. Ele está configurado aqui o IP para ser como estático. Eu vou trocar para DHCP. E perceba que ele também vai pegar um endereço IP. Vai pegar aqui o endereço IP 102, o próximo da sequência. O gateway padrão dele é 192.16801, que é o IP do próprio roteador. E o servidor DNS que nós configuramos lá no DHCP ficou 192.16802. Então, perceba que ele está entregando aqui os dados de maneira correta. Então, nós vamos deixar esse equipamento aqui no servidor DHCP. e esse outro aqui, só para mostrar a diferença para vocês, nós vamos configurar de forma estática. Então, DHCP, desculpa, Desktop, IP Configuration. Vamos manter aqui estático. E eu vou colocar aqui um outro IP dessa rede. O ideal é que os IPs estáticos, eles não fiquem na mesma faixa do DHCP. Senão, pode acontecer um conflito. Você atribui um IP estático para um dispositivo e o DHCP entrega para um outro dispositivo o mesmo IP. Então, pode dar conflito. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 192.1680.3. Eu sei que é um IP que não está sendo utilizado. O gateway. O gateway, pessoal, nessa configuração nossa aqui, ele não importa, tá bom? Os outros dispositivos estão recebendo por DHCP, mas para ele, para a gente nessa rede, a gente não precisa de gateway, porque nós não precisamos de conexão com a internet, tá? Então, o gateway, ele é para conectar os dispositivos a outras redes, né? A internet. Mas o DNS nós vamos precisar, tá? Então, 9.2.1680.2. Então, está configurado aqui de forma estática em um computador e no outro computador configurado de forma dinâmica. Então, beleza. E agora ficou faltando aqui o nosso servidor, tá? Nós vamos configurar o IP nele também. Então, vamos clicar nele aqui. Vou vir aqui em Desktop. IP Configuration. E o servidor, pessoal, de maneira geral, é interessante que eles tenham IPs fixos, tá? Então, eu vou colocar aqui o IP nele. 02. Então, tem que ser 2, porque nós configuramos lá o DHCP para informar o DNS 2, né? A máscara, tá? E o servidor DNS aqui, nós podemos deixar em branco, porque ele próprio vai ser um servidor DNS. Tá? Então, beleza. Configuramos aqui o endereço IP nele. e pronto, né? Vamos só estabelecer aqui alguns cenários de teste. Tá? Então, agora a gente vai testar aqui as conexões entre os dispositivos, entre todos os dispositivos. Então, para isso, eu clico aqui no pacote, clico no dispositivo de origem e depois no dispositivo de destino. Então, por exemplo, origem, destino. Apareceu aqui sucesso, né? Sucesso. Então, está tendo conexão entre esses dois dispositivos. Vamos testar entre outros, tá? Vou fazer três testes aqui. Entre esse e esse. Sucesso. Ah, mas esse está fixo e esse está por DHCP. Não importa. É só uma forma de configurar o IP. Tá? O importante é que os IPs estejam na mesma rede. Agora, vamos conectar aqui, por exemplo, testar uma conexão entre o smartphone e o servidor. Sucesso também, tá? Vou colocar mais um. Entre o tablet e esse computador aqui. Sucesso, né? Então, ou seja, tudo está na mesma rede, tá? Está tudo configurado dentro da mesma rede. Não importa que uma parte dela seja sem fio e a outra cabeada. É tudo a mesma rede. Bom, no próximo vídeo, nós vamos configurar, então, o servidor HTTP e o servidor DNS dentro desse servidor. Lembrando que nós não configuramos eles ainda. Tá? Então, até lá.